Presta atenção, hoje eu vou trazer um rapaz aqui agora, que ele vai cantar. Ele é filho de um artista que marcou também gerações, com música aí extraordinária. Um grande parceiro do Reginaldo Rossi, um cara que partiu, nos deixou. Nós vamos conhecer um pouquinho, conhecer, relembrar a história do pai dele. Mas antes ele vai cantar pra gente, depois nós vamos rever alguma coisa do pai dele. Ele vai cantar um sucesso do pai dele também aqui com a gente. Vem pra cá, meu amigo Márcio Ricardo! Você terminou com ele e tá chorando E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só Do meu amor Do meu amor Que coincidência, amor Eu sozinho e você só Porque a gente não se amar Um no outro dá um nó Eu sei que você quer resistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir, por favor Tenta, meu por favor Se não servir Se não servir, você joga fora Vai e mora e diz que não deu Não deu, não deu Não deu Mas antes disso, prove um beijo meu Você terminou com ele Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só Do meu amor Do meu amor Que coincidência, amor Eu sozinho e você só Porque a gente não se amar Um no outro dá um nó Eu sei que você quer resistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir, por favor Tenta, meu por favor Se não servir, você joga fora Vai e mora e diz que não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Mas antes disso, prove um beijo meu Antes de desistir, por favor Tenta, meu por favor Se não servir, você joga fora Vai e mora e diz que não deu Não deu, não deu Mas antes disso, prove um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Você terminou com ele e tá chorando Sucesso Eu já vi ele Eu já vi ele, a gente já gravamos em outros programas Mas ele é filho de quem? Do pai dele, cara Toca aqui Gostei, acertou Ó, faz quantos anos que seu pai faleceu? Fazem oito anos Oito anos? Oito anos Foi em... Em 2012 2012 2012 Aos quantos anos? 71 anos Aos 71 anos 71 anos Ó, um dos... Um dos grandes amigos do pai dele Eu falo porque eu tive com esse artista, Reginaldo Rossi Não é o filho do Reginaldo Rossi Mas o Reginaldo falava espetacularmente do seu pai, né? Sem dúvida nenhuma Eu fiz vários shows Inclusive quando o Reginaldo Rossi via cantar aqui no Patativa Lembra do Patativa? Aliás, eu vou aproveitar já que esse momento Eu tenho um vídeo Já que nós vamos falar do seu pai E nós falamos do Reginaldo Rossi Eu tenho um vídeo do Reginaldo Rossi aqui Muito interessante Que ele... Ele foi saindo do show E... Viu um cara correndo atrás dele, correndo atrás dele E ele numa Kombi lá em Recife E aí ele pediu pra comparar Porque se afastou da multa Dá uma 20 km por hora Quando o cara chegou Ele disse Poxa, o cara tá correndo aqui Vale a pena eu parar E atender ele Porque ele é meu fã Quando ele parou O cara chegou na frente dele Reginaldo Rossi Eu também sou viado Agora, olha o que ele falou aí O próprio Reginaldo Rossi Eu não tô falando Nada contra, gente Ninguém tá falando Nem é contra Ficou bem engraçado Roda esse vetezinho do Grande Rei da música brasileira Do brega Reginaldo Rossi Você vai dar risada Muito interessante Roda aí, vai! Eu tenho quase 50 anos na estrada Então tem mil histórias Uma vez eu tava fazendo comício Em Jaboatão E ele terminou Tinha 40 mil pessoas Terminou o show Saindo uma Kombi Aí pedi pra Kombi devagar Porque precisava cumprimentar As pessoas que queriam falar comigo Oi, um adeuzinho aqui Outro lá E a Kombi foi Mas quando eu tava a 100 metros de distância A Kombi já estava andando A 20 km por hora E tinha um cara correndo atrás da Kombi Esbaforido Eu falei pro motorista da Kombi Para a Kombi Por quê? Porque ele é um fã meu E quer falar comigo E o esforço que ele tá fazendo Merece toda a minha atenção A Kombi parou Ele parou Na porta da Kombi Abrimos a porta da Kombi Ele levou a mim e disse Rossi Eu também sou viado Isso faz parte do show Maravilha! Pode aplaudir O Reginaldo Rossi Ele era isso aí Ele O Reginaldo Eu Quando eu falo do Reginaldo Eu além de acompanhar A carreira do Reginaldo Do seu pai Eu ia pra muitos shows Manhãs de só Com o Reginaldo Rossi E depois eu virei Não vou falar um amigo Mas fiquei colega dele Que quando ele vinha a São Paulo Gravou meu programa Fiz shows com ele E ele era um cara desse jeito Natural, né? O Reginaldo Rossi Era um cara maravilhoso E eu vou lhe falar uma coisa Mas era um cara do coração Do tamanho do Brasil Ajudou muita gente Muita gente Então vamos aplaudir O grande Reginaldo Rossi Porque nós temos Porque ele não está aqui Mas nós temos que mostrar Dizer isso para as pessoas Porque às vezes O artista ele é julgado Tem artista mala também, né? Mas tem muitos artistas Que é julgado antecipadamente Uma certa coisa que não é Ninguém também é perfeito Eu não sou, nem você, nem ninguém Mas tem recado agora para dar? Não, agora não, né? Agora não Ó, vamos fazer o seguinte Vamos mostrar essa história Nós estamos falando desse artista Que você vai ver agora Eu costumo dizer Que eu Na minha pequena passagem Que eu tenho no rádio Na televisão Que a minha história É pequenininha Na frente dos Monstros consagrados Da televisão Mas a gente faz Mas eu adoro No meu programa Homenagear Aquele artista Que como Aqui Aquele que partiu Ficar sempre lembrando ele Esse cara Eu duvido Um cara que gosta De música popular brasileira Que não curtiu Um dos sucessos dele Olha a história dele aí Que você vê Marcos Roberto Roda aí Marcos Roberto Dias Cardoso Nasceu em São Paulo No dia 26 de junho De 1941 A beleza dos seus olhos Cor da sua pele Seus cabelos Chamavam a atenção Das pessoas Devido a sua boa aparência Acabou ganhando O apelido De Bebê Johnson Mas para quem o conhecia De perto A beleza Que mais chamava A atenção Era a interior Sempre tratou bem As pessoas E fazia amizades Por onde passava Marcos Roberto Tinha facilidade Em colocar no papel O que sentia no coração E com sua bela voz A combinação Ficava perfeita Como todo início De carreira As coisas não eram fáceis Principalmente naquele tempo Que não tinha internet E para ser cantor E compositor Tinha que ser realmente Bom no que fazia Foi no início Dos anos 60 Entra na boate Lancaster Considerado o templo musical Da juventude paulistana Que Marcos Roberto Apresentou melhor O seu trabalho O famoso apresentador De TV E produtor musical Antônio Aguilar Gostou do seu trabalho E no disco O reino da juventude Que tinha participação De vários artistas Marcos Roberto Gravou a canção Do amor perdido Tanto cantando sozinho Como em parceria Ele desenvolvia bem Ele desenvolvia bem O seu papel Nos shows Rádio e na TV Marcos brilhava Cada vez mais E devido ao sucesso Foi convidado Nos anos 60 Para participar Do programa Jovem Guarda Apresentado Por Roberto Carlos Na TV Record Ele se destacou No show Da Rádio América Ganhou festivais Na Venezuela Colômbia E Porto Rico Só um dos seus discos Vendeu mais de 2 milhões de cópias Eu resolvi Ali escrever A última carta A música Última Carta Ficou meses Em primeiro lugar Nas paradas Marcos Roberto Se tornou um dos Grandes nomes Da nossa música Chegou a gravar Espanhol E suas músicas Fizeram sucesso Em todo o Brasil Será que você Já tem de alguém Se você sentisse A saudade Que eu sinto agora Vai embora daqui Vai embora daqui Quero ficar só Amor, amor, amor Não canso de esperar Olha aqui Maria Rosa Meu bem Foram 12 discos De ouro 5 de platina E 2 de diamante Ganhou vários troféus Como Chico Viola Troféu Imprensa Roquete Pinto Globo de Ouro Entre outros Além de cantor E compositor Era produtor musical Nos últimos anos de vida Marcos Roberto Teve sérios problemas De depressão A sua esposa Teve câncer E faleceu Ele não se conformou E aos poucos Foi mergulhando Em uma depressão E seu estado de saúde Acabou se agravando Mesmo com o apoio Da família E os cuidados médicos Ele não suportou Para os amigos Ele morreu de amor No dia 21 de julho De 2012 Marcos Roberto Morre aos 71 anos De falência múltipla Dos órgãos Legal Tá aí É a nossa cultura É a nossa música brasileira Grande Marcos Roberto Tá em nossos corações Como diversos artistas Eu só tenho que dizer Esse aqui é o Márcio Ricardo Filho dessa fera Que partiu Não deixou E deixou essa voz Agora presta atenção Ele cantando Esse clássico Do pai dele Canta aí Márcio Ricardo Olha aí É o hino Homenagem Homenagem ao saudoso Marcos Roberto Na voz do seu filho Márcio Ricardo Música que meu povo gosta Com o vizinho Paulinho É a nossa homenagem Do pesto popular Sofro tanto E não consigo acreditar Que você Já me esqueceu E não quer voltar Se você sentisse A saudade Que eu sinto agora Mandaria a carta Que eu espero Logo Sem demora Nossa casa Sem você Triste Não é mais Aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda que te espera Ainda que te espera Ainda que te espera